Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta no canal, trazendo a prova da UES, agora da fase, da primeira fase, 2020.1, trazendo aqui para vocês algumas questões de geografia e sociologia, corrigidas já com gabarito, e trazendo para vocês quais são os pontos que estavam errados, para ajudar vocês também, porque geralmente esses conteúdos caem na prova da segunda fase, tá bom? Então vamos começar aqui, essa prova é do gabarito 1, mas aí você pode já baixar a sua prova e o seu gabarito lá no site da CEV e conferir. As questões dos enunciados são os mesmos, o que só muda aqui a sequência. Nessa primeira questão, é um dos assuntos que até já comentei em vídeos anteriores, que são bastante cobrados, que é geografia da população, as teorias populacionais, estudos populacionais, movimentos migratórios. E para resolver essa questão, essencialmente você precisaria saber de quê? Em que continentes ficam alguns países e observar o texto. O texto vai falando sobre as proporções de como a população mundial vai crescer nos próximos anos, e aí a gente chama a sua atenção para esse ponto aqui, onde as projeções vão dizer que vai ter um aumento na população da Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Idonésia, Egito e Estados Unidos. Então o que é que nós precisamos saber aqui, por exemplo? Que a Índia fica no continente asiático. Nigéria na África, Paquistão na Ásia, o Congo na África, a Etiópia na África, entende? Então é isso que nós precisamos saber, né? A Tanzânia, a Indonésia, também lá na Ásia, o Egito na África e os Estados Unidos. E aqui vem dizendo que vai se esperando que eles tenham um aumento esperado para os próximos anos. Aqui também tem uma informação importante dizendo que a Índia vai superar a China. Outra informação importante é que até 2050, a população da África subsahariana, abaixo da África, no caso, nós vamos ter os países mais pobres, né? Vão ter um aumento de 99%. E aí nós vamos para as opções. Na letra A dizia que a população chinesa seria a maior população média, né? O maior crescimento médio dos mais países. Não é isso, né? Nós vimos aqui, lá no texto, a gente já viu o grupo de países que mais vai crescer e que vamos ter também um grande crescimento na África subsahariana. Na letra B, está errado, porque diz que está havendo uma migração em massa, como se fosse uma fuga, né? Das pessoas na África subsahariana. E que isso ia diminuir a população. Mas o texto disse o quê? Que nós teríamos um aumento, praticamente o dobro. E na letra D fala, o texto inicia falando sobre os países europeus. Mas nós não vimos nenhum país europeu lá na lista. Então, nós marcaremos aqui a letra C. Os países asiáticos, africanos e os Estados Unidos serão, né? Responderão pela maior parcela do crescimento demográfico mundial. Foi o que nós vimos lá no texto. Marcaremos aqui a opção C. Na questão 32, gente, é uma questão sobre tecnologias da informação, da comunicação, as novas formas de trabalho. Essencialmente, é um texto falando sobre a flexibilização do trabalho. O que é que a gente tem em flexibilização do trabalho hoje? As novas mudanças que as tecnologias trouxeram. Onde o local de trabalho, o horário de trabalho, eles não são mais fixos em algumas modalidades. O caso dos freelancers, as pessoas que trabalham no Uber, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo, carros, entrega de comida. Então, o cara faz o seu próprio horário. Ele não responde a um patrão diretamente, ele não tem um lugar fixo, que seja chamado da sua empresa ou seu escritório. Ok? Então, marcamos aqui também os tópicos que não condizem com a verdade. O item B, por exemplo, fala que essa flexibilização não tem contribuído para uma nova dinâmica. Na letra C, diz que há uma rigidez, quando na verdade há uma flexibilidade. Aqui no texto vem dizendo que está ficando mais global, articulada e mais fluida. Então, nós não podemos dizer que ficou mais rígido. Na letra D, diz que, por causa dessas novas somas de trabalho, nós estamos em uma concentração do capital bancário, do estrague comercial e mercados nacionais fechados. Que os países e a economia mundial estariam fechados, cada um em sua nacionalidade. Isso é um erro. Até porque nós estamos vivendo num período de crescente globalização. Então, aqui nós marcaríamos a letra A. Na questão 33, também sobre geografia da população, no caso aqui o IBGE, falando a respeito de crescimento demográfico, não vou me deter muito aqui nessa questão, até porque nós temos três itens verdadeiros, só o quatro é falso. Por que o quatro é falso? Olha o que o item quatro fala. A região Nordeste é a primeira região brasileira em termos populacionais, seguida da região Sudeste, que ocupa a segunda posição. Puxa vida, essa aqui estava muito fácil. Ele está dizendo que o Nordeste é o campeão na população. De todas as regiões brasileiras, o Nordeste está em primeiro lugar e o Sudeste em segundo. Então, obviamente, que é uma coisa muito absurda. Então, de cara, o que é que você faria aqui? Você eliminaria a opção A, porque ela tem quatro, B, porque também tem quatro, C, porque também termina com a opção quatro. Então, por eliminação, caso você ainda tivesse alguma dúvida, sobraria aí o item D. Na questão 34, nós marcaríamos verdadeiro ou falso. O assunto aqui é fonte de energia e atividades econômicas. No primeiro item diz, contraponto-se ao setor industrial, que é o maior consumo de água no mundo, a expansão da agropecuária em escala global fez com que se reduzisse o consumo de água no planeta. Poxa, se aumentou a atividade agropecuária, também vai aumentar o consumo de água. Falso. A segunda frase é o conceito de segurança hídrica, que, resumidamente, é você ter reservas de água para o futuro. correto. A terceira aqui diz que a agricultura irrigada consome mais água do que as agriculturas não irrigadas. Muito óbvio isso aqui também. Se eu tenho um plantio que consome água e outro que não consome tanta água, obviamente que o que consumir mais vai ser o que gasta mais. É uma lógica até surreal comentar a respeito dela. Na última, nós temos que para o uso racional da água para a conservação dos recursos hídricos não é necessário a ação humana. Obviamente que é uma alternativa falsa. Então, nós marcaremos aí a letra BFVVF. Próxima questão. A questão 35. Nós temos aqui, não vou me deter aqui, porque está falando a respeito de características da ideografia da Amazônia, sobre a sua área florestal. Inclusive, caiu uma questão muito semelhante no Enem. E todas as alternativas são corretas. Um, dois e três. Na 36. Sobre a Bacia do São Francisco. Alguns alunos mesmo aqui questionaram, o que é uma bacia? A bacia é o conjunto de todos os afluentes que correm para um rio principal. Então, se fala, a Bacia do São Francisco são todos os rios que contribuem para o São Francisco. Toda a rede de drenagem. Se fala, a Bacia do Rio Jaguaribe, todos os rios, todos os riachos, todas as fontes de águas que contribuem com água para o rio Jaguaribe. Aí nós temos, a Bacia do São Francisco é uma das mais importantes do Brasil. Quanto a seu regime hidroclimático, é correto dizer que essa bacia, a alternativa, como você já viu, já é a resposta A, apresenta o regime tropical perene, na nascente, nos afluentes da margem esquerda e em outros setores apresenta regime semiárido intermitente. Chama a sua atenção para cá. regime tropical perene. Tropical perene, você lembra que no clima tropical, a nossa característica principal é verão chuvoso, inverno seco. E semiárido, algumas partes, semiárido intermitente. Porque o que é o intermitente é a mesma coisa que sazonal. Nós vamos ter água em algumas épocas do ano, sobretudo no período chuvoso. O intermitente é essa escala como, por exemplo, nós temos aqui no Ceará. A gente espera as nossas chuvas de verão, concentração das chuvas no outono e quando chegamos, a partir do segundo semestre, nós temos o período de estiagem. No item B, o que estava errado era essa parte, enchentes no inverno e vazantes no verão. E como eu falei, a gente tem enchente no verão, vazante no inverno, ou seja, vai ter seca, um período de menos recursos hídricos. C, apresenta características identes ao regime fluvial e equatorial. Poxa vida, o texto já falou para nós aqui, deu até uma dica já nessa outra aqui que o seu regime é tropical. Nós estamos falando em São Francisco, na região nordeste, onde ele percorre a maior parte da sua extensão. D, se característica pelo regime temperado pereme. Gente, clima temperado no São Francisco, no nordeste, não dá, né? A próxima questão, a questão de geografia do Ceará. Se você baixou o arquivo que eu deixei na descrição dos vídeos anteriores que fala sobre geomorfologia do Ceará, certamente você deve ter tido facilidade em resolver essa questão. Se você ainda não baixou, pretende ir, eu acredito que todo mundo pretende ir para a segunda fase, quem tem juízo, eu sei que eu tenho alguns alunos que não querem mais ir de jeito nenhum, desistiram, já chutaram o balde. Mas ele diz, no Ceará os maciços residuais, então ele está falando sobre maciços residuais e as formas que compõem o relevo. Então, qual é o assunto? Maciços, residuais. Aí nós temos no exemplo A, Chapada do Araripe e os tabuleiros costeiros. Tabuleiro é sedimentar. E aí nós estamos falando do nosso litoral. Planalto da Ibiapaba, a Ibiapaba é sedimentar. Na letra C, gente, eles fizeram uma pegadinha aqui com você. Serra Grande é um apelido, digamos, podemos dizer assim, um outro nome para a Serra da Ibiapaba, que também aqui no Ceará algumas pessoas chamam como Chapada da Ibiapaba. Então, Planalto da Ibiapaba, Serra Grande, popularmente conhecido como Chapada da Ibiapaba, são os mesmos lugares. Então, aqui eles só trocaram o nome na B e na C. Alguns dos meus alunos marcaram muito aqui Serra de Maranguaba, mas a Serra Grande invalidaria por ser sedimentar. E aí nós temos aqui Serra de Batorité ou o Maciço de Batorité e a Serra das Matas. Finalizando, questão 38, falei para vocês anteriormente que cai muito sobre latossolos e agissolo. Por quê? Porque são os dois solos mais predominantes no Brasil. Sobretudo os latossolos. O que é que o latossolo tem de característica principal? Eles são os solos que em algumas regiões têm até uma profundidade elevada, porém, eles são pobres. Não são solos voltados para o cultivo, são solos muito suscetíveis à saturação, à acidez, são muito suscetíveis também ao processo de erosão, à desertificação, se usado de forma irregular. Ok? Então, ele fala aqui na letra A, por exemplo, que podem ser sempre solos rasos, serem solos rasos, nem sempre. Eutrófico e alcalino, pode ser, alguns deles precisam, necessitam de correção de acidez, na maior parte deles nós vamos ter uma acidez elevada e baixa fertilidade química, então, muitas vezes, eles precisam ser corrigidos. e aí temos aqui serocidade moderada forte resultante das hostas originalmente básicas e ultra básicas, como eu já falei, eles possuem uma acidez elevada na sua maior parte e sobraria aqui a letra D, a baixa fertilidade natural e o fato de serem altamente intemperizados, ou seja, altamente desgastados, que sofreram muito o processo de erosão. Tem muitos termos que podem ser desconhecidos para você, mas a letra D seria o que estaria mais claro, mais nítido, se não estava realmente essa 38, ela foi um pouco mais chata, ela exigia mais conhecimentos, mas eu te sugiro novamente a você dar uma revisada no material, ler a respeito disso, ler sobre latossolos e argissolos, muito provável que na segunda fase vai cair algo sobre isso novamente, tá bom? Então, fico aqui nessa parte da correção da prova de geografia, depois eu volto com mais algum material sobre a nossa prova de sociologia. Grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.